Boa tarde amigos aqui do canal OFTrader, estamos aqui para mais um dia de operação para provar para vocês que dá para ganhar dinheiro mesmo começando com pouco hoje é o décimo dia de operação na nossa banquinha real aqui de 10 dólares fazendo metas que realmente são praticáveis, não metas que são pensadas para você quebrar quer ter acesso aos bots free que eu utilizo aqui nas operações? só você entrar aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo do whatsapp você entra lá e os robôs que eu utilizar no dia a dia aqui que sejam free eu sempre libero lá no grupo entrando lá no grupo você vai ganhar robôs super lucrativos a planilha de gerenciamento que a gente usa aqui no canal vai ter o suporte diretamente comigo eu sou parte do grupo lá, você pode marcar uma aula comigo tanto de estratégias manuais quanto com robôs aqui tem novamente o link do grupo quiser fazer um curso temos as opções aqui de curso manual, estratégias com robôs e curso completo que são as manuais mais as estratégias com robôs vai investir nos cursos com estratégias com robôs, você vai ganhar os robôs utilizados nas aulas legal? isso daqui é para quem quiser se aprofundar dá para ganhar dinheiro só com o que eu estou mostrando aqui no youtube que vocês estão acompanhando legal? então sem mais delongas sei que você já vai se inscrever no canal vamos de operação estamos aqui na nossa conta real vamos só retornar a nossa conta demo aqui voltar para a nossa continha real legal? eu já deixei a tabelinha preenchida aqui mas vamos fazer de novo vai 13,39 é a nossa banca se a gente está começando com 13,39 nós precisamos primeiro do nosso stop loss e da nossa meta seu stop loss está aqui, você coloca o valor ele já vem programado para os 15% ele vai te dar aqui, você não pode vir para baixo de 11,38 ou seja, você não pode perder mais do que 2 dólares e 1 cent aqui, a cada centavinha que você for fazendo, se estiver trabalhando em estratégia manual você vai colocando aqui e ele vai te dando o seu lucro para você acompanhar se você bateu sua meta já ou se atingiu o stop loss a sua meta está sempre aqui na tabela de trás você vê aqui, se a sua banca estiver entre 200 e 300 dólares sua meta vai ser 1,88 as metas são pequenas porque como eu disse, são metas possíveis de fazer não são metas pensadas para você quebrar a banca, legal? porque quando você vem aqui no link do canal e se cadastra em algum link como este daqui que tem na minha descrição são links de afiliado da corretora no meu caso, se você se cadastra por aqui cadastrou na Deriv não seguiu o stop loss que eu falo para você e quebrou a banca 30% do seu depósito vem para mim a diferença é que eu uso essa plataforma de afiliado para eu poder dar bronca na galera lá no grupo do WhatsApp toda vez que pinga dinheiro para mim eu vou lá perguntar por que não está seguindo o stop loss? aqui o nosso objetivo é fazer com que a gente ganhe um pouquinho e não que perca tudo então vamos lá vamos de operação já temos nossa meta definida já temos nosso stop loss definido vamos definir nossa estratégia agora vamos ver aqui nos documentos do OFTrader nossos bots quem está lá no grupo do WhatsApp já viu aqui esse robôzinho está em fase de teste logo logo eu disponibilizo aí para vocês robôzinho free de Digit Differs vamos começar com um robôzinho de Digit Over hoje só para variar um pouquinho vamos dar um play nele e acompanhando aqui pelas transações esse é um robô de martingale alto um robô de martingale de 3,5 então se ele perder a primeira ele vai reverter com 1,22 a próxima entrada legal, houve a reversão vamos acompanhar aqui já fizemos 26 cents vamos importar aqui outro robôzinho free sempre mudando de estratégia nunca ficando muito tempo no mesmo mercado fazendo a mesma coisa legal robôzinho de para o ímpar aí já entrou com uma vitória já fizemos 57 precisamos de só mais uma vitoriazinha aqui para fechar com chave de ouro o bot que eu gosto muito um botzinho VIP bot Hermes esse bot é fenomenal hoje a gente vai jogar no 6 é a configuração que já vem nele então nós já fizemos 57 vamos aguardar o bot Hermes aí ele faz uma análise antes de fazer as entradas ele é um bot de Digit Differs a diferença é que ele é um bot VIP eu estou testando um bot grátis dessa estratégia para disponibilizar para vocês testarem ver como é que ela funciona é uma estratégia que faz entradas um pouco mais altas para ter um retorno um pouco menor mas a assertividade dela costuma ser muito boa você pode ver que o bot demora para fazer as entradas ele está fazendo análise aqui está aguardando dar um número que ele quer que seja diferente para ele poder entrar no sentido oposto legal? então quando ele der um tick aqui de 6 daí sim ele vai fazer a entrada para o próximo tick ser de 6 novamente só que diferindo desse número ou seja, o 6 é o único cenário que a gente perde beleza? fizemos mais 900 estamos com 66 pô, olha lá que bacana então hoje nós terminamos o dia com apenas um loss 1, 2, 3, 4 wins e um loss acertamos 80% das nossas entradas legal? com muita tranquilidade robozinhos free aqui fizeram 90% da meta e uma entradinha só no robozinho VIP só para terminar o dia bem então vamos preencher nossa tabela hoje nós fizemos 0,66 0,66 é maior do que 0,62 então nós batemos nossa meta? sim o que nós temos que fazer agora? vir aqui na operadora sair fora da nossa conta real se quiser praticar alguma coisa hoje só em virtual o que eu sugiro você fazer é dar o logout e só voltar para a operadora amanhã nossa meta já foi batida no geral aqui em 10 dias de operação o primeiro dia foi o depósito 10 dias de operação nós rendemos nossa banca 33 pontos não, mentira nós rendemos nossa banca 40,5% tá bom, né? para 10 dias comparando com uma poupança aí com um investimento que vai te gerar 100% do CDI quanto que está rendendo? 2%? 1%? nem sei eu sei que não dá 10% 40% em 10 dias que seria mais ou menos 4% ao dia é um rendimento totalmente excelente como diria o clássico rock gold, né? então rapaziada isso daqui é o que dá para fazer não dá para fazer milagre com 10 dólares a gente está crescendo eu estou com um pensamento aqui, ó se a gente atingir até o final do dia 31 de operação dessa banca eu vou sortear 5 dólares do lucro que eu tiver feito aqui, ó eu vou sortear para alguém começar uma banca eu vou sortear esses 5 dólares via Neteller a taxa por minha conta e para você começar a operar na Deriv também ver que dá para fazer um pouquinho você só vai precisar inteirar mais 5 na realidade o depósito mínimo da Deriv é 5 já dá para você começar então vou sortear mas só se a gente atingir 100 inscritos até terminar o 30º dia de operação beleza? então é isso aí rapaziada gostou? se inscreve divulga lá para a gente ter chance da gente conseguir fazer esse sorteio desses 5 dólares aí caso você esteja assistindo no futuro esse vídeo aqui em cima é o envio mais recente de você e caso você queira ver essa playlist desde o começo aqui embaixo tem o primeiro vídeo da playlist e está tudo na ordem beleza? um ótimo final de semana